PUNIT净 Bom dia! Joga lá para nós, vou lá para nós. Vai lá? Joga lá, vem cá. Pode ir? Joga lá no canal, joga a foto. Joga. Joga. Joga lá, joga lá. Vem cá para você tirar a foto, vem. Vem cá, só para cá. Vem, vem, vem. Ele apaixonado com vocês, olha lá, vai perto deles lá. Dá, joga. Aí. Foi.